Tudo pronto, então primeiramente todos com atenção ao fundo da quadra que vai rolar uma coisa lá antes Atentem-se a isso e o Sérgio me pediu para dar um recado, por favor, depois da apresentação mantenham-se nos lugares porque vai ter um anúncio importante Então depois que acabar a batalha de dança, permaneçam no lugar É isso, tudo pronto, olhos lá, obrigada Música 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 Música